O que é legal, a gente estava discutindo sobre isso ontem, né, o Vanderlei, em relação ao Brasil, para o jogo, não contra o Chile, mas para o próximo jogo, é já testar uma e outra, não forma de jogar, mas alguns nomes, até para ver como é que eles funcionam na seleção brasileira, em jogo de eliminatórios, que já é jogo de Copa do Mundo, ainda que já classificado, ainda que campeão, e o troféu água de salsicha, porque não serve para nada ser campeão das eliminatórias, mas enfim, é legal para o Titi observar algumas questões. E do time, por hora, titular, é fundamental ver como é que tem se saído o Renato Augusto. Eu gosto demais do Renato Augusto, foi uma invenção do próprio Titi, ele nessa função em 2015, que está brilhando pela seleção brasileira, mas ainda acho que precisamos observar outras alternativas, entre elas o Felipe Coutinho por dentro, o Willian que está bem pelo lado direito, e aí você segurando um pouquinho mais o facho com o Casemiro e com o próprio Paulinho. Enfim, uma ou outra alternativa tática, mas não muita coisa, Vanderlei, porque o time está preparado e pronto. Significa que vai ganhar o Exa? Não sei. Significa que a gente precisa criar aquela crise na seleção para pegar no tranco? Pode até ser. Mas que poucas coisas precisam ser mudadas na seleção, poucas coisas precisam, porque o time vai muito bem. Obrigado.